Olá vocês! Vocês estão bem? Eu sou a Thalita. E eu sou o Marco. E vocês estão assistindo a mais um vídeo do Cadê a Nota, em que vamos fazer um reacting, mais um reacting, de mais uma banda de death metal. E eu vou falar o que é mais legal dessa banda depois da vinheta. Dessa vez a gente lembrou da vinheta. Dessa vez a gente lembrou dela. A coisa mais legal é que é uma garota cantando. Ai, mas Thalita, existem várias boas, são várias garotas cantando. Não, 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 não. A coisa mais legal dessa garota cantando é que ela faz aquela voz gutural. Eu sou tão rouca agora que minha voz não está valendo nada. Mas ela faz aquela coisa. E é muito legal. E eles têm um videoclipe. E esse videoclipe é... Como que eu me lembro? The Eagles Fies Alone. The Eagles Fies Alone. Eles estão juntos já faz um tempo. Não sei se com essa mesma vocalista, tá? Porque a gente não tem muitas informações. A gente não pegou muitas informações. Quer dizer, ter muitas informações tem. Está no Google. Basta procurá-las. Mas eu vi as informações que eu vi. A banda é de 1995, ou seja, eles não são nem uma criancinha na estrada. Já estão faz um tempo. Eles são da Suécia. E o nome da vocalista é Alicia White... Não vou tentar falar. Olha, ela ainda fez alguma pesquisa, mas eu não sei de nada dessa banda. Eu não conhecia mesmo. É uma banda nova pra mim na minha vida. E a gente está reagindo porque pediram pra gente, né? Foram muitos pedidos. Foram milhares de pedidos. De uma pessoa só. Pediu inúmeras vezes. Não, foi só um pedido de uma pessoa só. E a gente falou, tá bom. Era isso que a gente queria. A pessoa entregou. Porque a gente pediu no outro vídeo, né? Foi no react do Carnival Corpse. Que a gente queria uma banda de metal com vocalista feminina, né? Então é isso mesmo. E a gente... A banda chama Ark Enemy. Vamos ver qual é que é. Mais alguma coisa? Podemos ir pro react? É... Não. Era só isso. Que fazia parte do meu TED mesmo. Obrigada por virem até aqui. Vamos ver. Então, vamos reagir. Então, aqui, é... Confirmando a música... The Eagle Flies Alone, do Ark Enemy. E Ark Enemy, ou Arch Enemy. Ark. Acho que é Ark. Então, vamos ver qual é que é. Play. Toma a águia. Toma a águia. Veja esse efeito. Eu já adorei esse efeito. A floresta na águia. Ela saindo da águia. Ó. Ó. Essa roupa incrível também. Cenários. E a águia se mexer. Caraca, você tá muito anos 90, hein? É mesmo? De quando será que essa... Olha esse baixo aqui bonito também. Depois eu vou ver de quando essa música. Cenários, cenários. Energia... Do metal, tipo Suécia, Noruega. Essa região ali, né? Tem esse negócio de cenários bonitos. São bons nisso, né? Nos metal. Gostei. Ó, a guitarra maneirinha também. Estão tocando numa pedreira. Estão tocando numa pedreira. Ó, será que é aqui no Brasil? Ó. É, não é tão... O Canimal Corp será mais pauleira, né? Essa é mais melódica. É, é mais melódico. Sim. Caraca. Caraca, isso é muito legal. Nossa, acho que se eu ouvisse sem estar vendo o vídeo, eu não ia falar que é uma mulher cantando. Não. Ela tem um gutural bem grave, né? É. Caraca. Desculpa, mas lembrei a Gretsuko, que vem... Sim. Vem uma ursinha assim, de repente começa o... Só que a Gretsuko, o gutural que tem da Gretsuko é um pouco mais... Não é tão grave assim. Não é tão grave assim. É, tá. É, mas no tom dela mesmo. É. Quer dizer... Da dubladora na Gretsuko, acho, no caso. Caraca, olha o voz dessa mulher. Que incrível. Dá pra entender o que ela tá falando, tá? Eu achei um gutural com a discrição melhor também. Não quero que eu seja especialista no inglês, mas a discrição tá legal. Nossa. É bem diferente, porque assim, não é o nosso estilo musical também. Não. Mas já deu pra ver que é bem diferente de Calibow Court, por exemplo. É bem diferente. É mais melódico mesmo, parece. É uma pancada mais... Né? Uma pancada mais, ah lá, Three Days Grace, assim. É, 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 é. Caraca, eu tô impressionado. Achei. Tô de boca brida. Com seis da Letra Vista. Nossa, eu acho bonito também, hein? Gente, perfeito. O cenário foi incrível. A natureza sempre é incrível, né? É um cenário muito bom sempre. Muito bom. Não, e todo mundo músicos, músicos incríveis, hein? Ah, sim. Solinha, solinha, chegou, hein? Tá vendo, ó, tipo... Não é só o lance de tocar rápido, ele já tem o lance de fazer coisas mais complexas, né? Sim. Não que tocar rápido não é complexo, gente. É complexo. É muito complexo. Gente, é legal que parece que a voz não tá saindo dela, né? É. É muito legal isso. Parece que ela tá dublando, tipo... Muito incrível. O Pablo e o Ellen Roche no... Qual é a música? Sim. Ai, agora eu quero ver ao vivo. Também. Nossa, muito bom. Adorei esse cabelo dela também. Gente, incrível. A águia voltou. A águia voltou. O negócio de música que tem esse negócio de pegada mais rápida, de repente, faz um... Desacelera, muda o tempo. Acho da hora isso. Meio... É independente do estilo. É como se fosse uma peça de teatro que você vai tendo... Não. Acabou o clipe. Era isso. Eu tô surpreso. Foi incrível. Eu não esperava, assim, que... Achei incrível. A voz dela surpreendeu demais, assim. É um tom que é muito diferente, né? É uma técnica incrível. Algum dia eu quero tentar fazer isso sem destruir as minhas cordas vocais. Eu quero muito aprender a fazer isso. Pra tá só cantando, assim, ó, de boinha, e de repente soltando... Eu já falei. Eu vou falar isso de novo, que é muito legal. Assim, a gente não conhece nada de metal, que não é nosso estilo. A gente falou muito disso, do Cannibal Corpse, né? Só que essa música eu achei muito mais melódica, tá muito mais próxima do que seria o nosso estilo. Acho que sim, sim. Então eu acho que é uma música que eu ouviria com mais tranquilidade. Então, nossa, muito bom. Os músicos são todos muito bons também. Fiquei surpreso. Qual é o nome do cara que pediu a música? Guilherme Fernandes. Obrigado, Guilherme, pela dica. Valeu muito. Nossa. Gostei. Quero ouvir mais músicas deles. Inclusive, assim, esse clipe a gente entrou no canal oficial, né? Da banda, e a gente pegou o que mais tinha visualização, porque eles têm 90 milhões de visualizações. Se vocês tiverem outras dicas de clipes e de músicas deles pra gente conhecer, deixa aqui nos comentários. Eu quero ao vivo agora também, gente. Se vocês acharem alguma performance ao vivo que foi a... Eu imagino que todas as performances ao vivo deles devem ser muito boas. Mas a que vocês acharam, assim, mais legais. Ai, não. Assista essa daqui que essa é a mais legal ao vivo. Eu quero muito ver essa mulher cantando ao vivo. E a maioria das vezes também... Aí, se tiver fãs do Ark Enemy pra eu poder responder, em todas as músicas, ela sempre faz a voz cultural. Ou tem músicas que ela começa sem a voz cultural e ela joga no meio a voz cultural. Que eu quero muito ver isso também. E como sempre, a gente sempre conta muito com os fãs pra tirar essas dúvidas. Então, pra não tomar spoiler, a gente não vai pesquisar. E a gente vai aprender junto com o que vocês mandarem aqui nos comentários. E a gente vai reagir o que vocês pedirem também. Então, se tiver mais músicas deles ou de outras bandas parecidas... Ou de outras bandas parecidas também. Pede aqui também, que eu achei incrível, assim. Já achei incrível. Eu acho que eu vou colocar na minha playlist, talvez, hein? Pelo menos essa música, por enquanto. Porque eu não quero acabar com a experiência das outras. Então, é isso, gente. Então, fechando, né? Fechou. Acho que fechou. Tô de boca abrida. Achei incrível. Achei incrível. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra ser avisado quando deixar vídeo novo. E deixa as suas dicas aqui de reações pra gente. Que já deu pra ver que a gente segue sempre, né? A gente segue. E não precisa pedir muitas vezes, não. Viu? E não precisa ser um monte de gente pedindo, não. Viu, ó. Foi fácil, Guilherme. Guilherme mandou. Ai, tá bom. Vamos fazer. Quero. Moça. Quero. Quero. Manda. A gente vai fazer. Então é isso, gente. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Até. Aproveita o maratona aí, tá?